Presidente, boa tarde, boa tarde a todos os colegas que nos acompanham pela TV Alespe, a todos que nos acompanham e seguem o nosso mandato, o nosso trabalho. Hoje eu venho aqui a essa tribuna, como das diversas vezes da qual eu já fiz uso dela, para falar sobre o nosso hospital regional de Ferraz de Vasconcelos. E falar também sobre algumas pontualidades que a gente vem enfrentando e sofrendo no hospital e não conseguimos ter entendimento do porquê esses problemas crônicos ainda não conseguem ser resolvidos. Eu estou apurando uma situação no final de semana do jovem Mateus, de seis anos de idade, que teve um problema num brinquedo numa praça da cidade de Ferraz de Vasconcelos e nessa brincadeira que ele estava utilizando de um brinquedo na praça, ele acabou tendo os dedos da mão todos amassados e chegou a amputar a ponta de um dos dedos. Pelo que a gente tem visto, parece que não tinha médico ortopedista para fazer a cirurgia no hospital regional, mas eu estou apurando ainda os fatos. Ele acabou sendo transferido para a cidade vizinha para ter atendimento. Enfim, a gente lutou dez anos para conseguir a pediatria naquele hospital. E agora, desde o início do nosso mandato, em um ano e meio de mandato, a gente conseguiu reabrir a pediatria com muito sacrifício. Mas uma coisa é você ter o atendimento pediátrico, que o pediátrico é como um clínico geral, mas de crianças. O que precisa nesse caso seria de um cirurgião da área ortopédica, que é o que tem faltado no hospital. Então, por mais que ele tenha tido um atendimento, ou recebesse um atendimento, ele precisaria ser transferido. O hospital não tem estrutura para fazer uma cirurgia? Claro que tem. Um hospital de nove andares, mais de 100 milhões de investimento, mas o que tem faltado lá é RH. São médicos, é mão de obra. E hoje, a gente tem uma falta muito grande dentro do setor de ginecologia e obstetrícia, e principalmente na área ortopédica. A gente tem um déficit de oito médicos em GO, ginecologia e obstetrícia, e um déficit de mais oito profissionais, oito médicos, para que desse conta do pronto-socorro ortopédico e também de cirurgias ortopédicas. Então, eu imploro à Secretaria de Saúde do Estado que a gente consiga resolver esses problemas. Não são problemas graves, ao olhar do Estado, a contratação de RH num hospital daquela envergadura e daquela estrutura. Mas para quem precisa de uma emergência, de uma cirurgia, de detalhes que vão salvar a sua vida, sabe da falta que esses profissionais fazem no hospital. E não adianta dizer que não tem recurso para a saúde. Porque todos os recursos do Estado foram destinados e autorizados para essa pasta. Nós estamos com um tomógrafo queimado na cidade. O tubo, que é a alma do tomógrafo, está queimado. Custa R$ 500 mil para arrumar. R$ 500 mil não é nada perto da quantidade de vidas que nós poderemos salvar com testes, ou melhor, com exames de imagens de tomografia. O hospital tem uma defasagem gigantesca de funcionários na área de imagens, de raio-x, de tomo, entre outros exames de imagem que não tem profissionais. Temos equipamentos e não temos profissionais. Desde o início do ano já está publicado em diário oficial, que é a FID, que é uma empresa que presta serviço para o Estado, para fazer manutenção desses equipamentos e contratação de equipe para realizar os exames. Desde janeiro nós esperamos. Eu tenho cobrado a Secretaria de Saúde, de forma insistente, o governo, o líder do governo, mas eles falam que não tem recurso para fazer tomografia no hospital regional de nove andares de Ferraz de Vasconcelos. Onde está todo o recurso do Estado que foi transferido para a pasta da saúde? Onde está todo o recurso de saúde para o combate ao Covid? Conseguimos, com muita luta, 28 respiradores para o hospital. Mas o que adianta a pessoa chegar lá com insuficiência respiratória ou diagnosticada com Covid se a gente não pode fazer uma tomografia para ver qual é a real situação dos pulmões dessas pessoas? Então, eu imploro ao governo do Estado, e mais uma vez, faça sua função para que a gente não tenha que fiscalizar mais a fundo de onde estão sendo aplicados esses recursos que deveriam estar sendo destinados para o Covid. E se estão sendo destinados para o Covid, não justifica um tomógrafo por 500 mil reais estar parado numa região que atende 3 milhões de habitantes, 3 milhões de vidas humanas e não ter gente e efetivo para fazer um raio-x no alto Tietê. Por favor, governo do Estado, faça sua parte, porque a minha como deputado, representante daquele povo e daquela região, eu tenho feito aqui na tribuna. E a partir de hoje, diariamente, até que se resolva a situação do hospital. Obrigado, presidente.